Bom, você decide fazer uma obra na sua casa ou no terreno que comprou, mas não tem uma empresa por trás. E a prefeitura acaba cobrando o ISSQN, o Imposto Sob Serviço de Qualquer Natureza. E o pior, no final da obra ainda te cobra a diferença entre os valores inicial e o final do projeto. Pode parecer uma situação normal para muitos, mas não é. Isso porque essa cobrança não poderia ser feita dessa forma. Quem explica sobre esse assunto é a repórter Ingrid Rocha. Uma moradora de Campo Grande entrou na justiça contra a prefeitura devido à cobrança indevida do ISSQN, Imposto Sob Serviço de Qualquer Natureza. No processo, que tem mais de três anos, ela denuncia que não consegue retirar o Habitse, que é o Certificado Habitacional, pois não pagou o imposto. Mas, afinal, essa cobrança pode ou não ser feita. A lei diz que o imposto só deve ser cobrado de quem está prestando o serviço e não do dono do imóvel. É o que explica a advogada Anayli Souza. Se eu tenho um imóvel que é meu, propriedade minha, particular, e eu estou construindo nesse imóvel com recursos próprios, não há uma prestação de serviço. Ou seja, fica descaracterizado, então, o que está escrito na própria lei. O fato gerador que está lá na lei, que fala assim, você pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que preste serviço. E lá nós temos um rol taxativo. Dentro dos serviços, nós temos arquitetura, limpeza e também a construção. Mas você precisa ser uma empresa, uma empreiteira que faça esse serviço. Quando nós fazemos em nosso próprio benefício, não há caracterização dessa prestação de serviço para terceiro. O Superior Tribunal de Justiça também entende que o ISSQN não incide sobre construções feitas pelo proprietário do imóvel. Quem pagar o imposto nessa situação indevida tem até cinco anos para entrar na justiça. Então, a gente tem ação rolando já faz muito tempo, desde 2016, 2017, de pessoas entrando com ação até agora. Porque a gente pode imaginar assim, às vezes nós temos um valor pago de ISS de mil e pouco, dois mil e pouco. Mas temos pessoas também que pagam vinte mil, vinte mil e pouco de ISS. Então, são valores altos e valores indevidos, pagos indevidamente. Porque não foi caracterizado o fato gerador previsto na lei que permitiria a prefeitura estar cobrando.